No outro dia fui a um bar e entrei com um gorro, mais ou menos assim. E não é que veio lá um empregado de bar a dizer para eu tirar o gorro porque dava má onda? Má onda? Fogo, estavam os putos a jogar snooker inclinados com as calças descaídas e mostrar os boxers? E eu não posso andar com este gorro? Cá para mim...